Música No Jornal Banqueta de hoje você confere Músicos produzem clipe de Natal para os novalimenses Primeira etapa do centro de treinamento das categorias de base de Nova Lima é inaugurada Décima campanha de Natal Turismo Solidário estimula a doação E ainda, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima realiza festa de confraternização Veja agora no Jornal Banqueta Música Música A décima campanha de Natal Turismo Solidário promovido pela Secretaria de Turismo e Parceiros Já acontece na cidade e estimula a doação Criada em 2005, a campanha arrecada doações e repassa entidades e famílias carentes Principalmente da cidade A campanha é importante porque cria nas pessoas o ato de compartilhar De criar uma rede solidária através de doações para o próximo Estão sendo arrecadados itens como material de higiene pessoal, de limpeza, material escolar, roupas novas ou usadas Material de primeira necessidade em geral, roupa de cama, qualquer item pode ser doado E quem quiser ajudar, como deve fazer? Pode vir aqui na Secretaria de Turismo ou no Carte Rodoviária A Secretaria de Turismo fica localizada aqui na rua Santa Cruz 200 Você traça doações e deixa somente o seu nome Ou se não, se for uma grande quantidade, vocês barcam conosco e nós vamos até a casa buscar os itens Os itens vão ser arrecadados até o dia 23 de dezembro e vão ser entregues às instituições posterior à semana do Réveillon Para saber mais informações da campanha é só ligar nos telefones 3581-8438 ou 3581-8423 Ontem pela segunda rodada da chave metropolitana da Copa Itatiaia O representante de Nova Lima, o Retiro Esporte Clube, goleou a equipe do Santa Cruz na cidade de Sabará por 4 a 1 O próximo jogo do time é contra o Fluminense de Mocambeiro, neste domingo às 16h no campo do Retiro O vencedor da partida avança para a semifinal da competição Nessa sexta-feira, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima Realizou a festa de confraternização de seus associados A quadra do Caique, mais uma vez, foi palco de um momento de festa e alegria entre os servidores da Prefeitura de Nova Lima Para o organizador do evento, a Dilson Braga, o objetivo da festa é a integração dos associados O que a associação pretende é realmente unir, integrar e fazer uma união dos associados O Rota de Minas é um projeto que foi criado para as pessoas buscarem cultura, conhecer essas histórias de Minas Gerais Para que seja mais envolvido com Minas num todo E para 2015, a associação já encara um novo desafio A construção do Centro de Atividades para o Servidor Público Primeiramente, nós precisamos concretizar, construindo esse Centro de Atividades Depois dele, nós temos vários projetos, mas mantendo aquilo que é pensando no bem-estar do associado O presidente do Conselho Deliberativo da Associação, Luciano Vitor Gomes, destaca a consolidação da entidade em Nova Lima E quando você consegue fazer algo de sólido, como a gente consolidou a associação Quando assumimos, a gente estava no porão da rodoviária, hoje nós estamos num prédio moderno Na Praça Bernardino de Lima, ao lado da Câmara, do Foro, da Prefeitura Mostrando não só o valor do servidor, a importância que o servidor público tem para Nova Lima E isso é uma herança que a gente deixa, que nos dá muito orgulho E eu posso ser político, posso ser investidor, posso ser uma série de coisas Mas eu sou mesmo servidor público concursado No próximo bloco, primeira etapa do Centro de Treinamento das Categorias de Base de Nova Lima é inaugurada Eu sou Maurício e também estou na TV Banqueta TV Banqueta, o canal do povo Ano novo, tudo novo A TV Banqueta está de cara nova Uma super programação feita com muito carinho pra você A criançada vai se divertir com os super amigos Thundercats Batman A Corrida Maluca As Aventuras de Gertfield Os Apuros de Penélope Charmosa A Turma do Scooby-Doo E para os papais e para as mamães, filmes sensacionais 101 Dálmatas O Clássico ET A História Sem Fim Superman O Retorno Você vai reviver seriados que marcaram época Baretta O Elo Perdido O Planeta dos Macacos Zorro O Cavaleiro Solitário E muito mais Ano novo, tudo novo Uma super programação feita com muito carinho pra você A partir de janeiro Aqui na TV Banqueta O Canal do Povo Neste sábado foi inaugurado o Centro de Treinamento das Categorias de Base de Nova Lima Que também será utilizado pelo Vila Nova Atlético Clube Personalidades do esporte novalimense mineiro estiveram na solenidade Que contou com o jogo realizado entre o time da banda Skank e a construtora Conem Responsável pela obra do CT A equipe profissional do Vila Nova também esteve em campo E realizou um amistoso contra a seleção amadora de Nova Lima Para o prefeito Cassinho Maiane Essa obra é especial para todos os novalimenses Trinta anos de sonho, né? CT vem sendo falado há trinta anos Nós assumimos a prefeitura Tivemos que refazer o projeto O projeto é de inexequível Refizemos o projeto A terraplanagem Tivemos que refazer a terraplanagem Fizemos todo o serviço, graças a Deus É só a primeira etapa Mas nós temos que festejar cada etapa Porque é um investimento só do município Recursos próprios da população da nossa cidade Muito bem investidos Fizemos questão de fazer os serviços todos de primeira linha Os campos possuem grama do Maracanã, do Mineirão A irrigação eletrônica Uma drenagem de primeira Padrão FIFA, os campos E vamos partir agora para a segunda etapa Já vai entrar em processo de licitação A segunda etapa que são os vestiários Sala de musculação, sala de preeleção Refeitório As dependências que vão começar já já A serem construídas É um momento muito especial É para o Vila Nova E para todas as categorias de base do município A prefeitura de Nova Lima Homenageou vários ex-atletas do Vila Nova O goleiro Arizona Campeão no clube em 51 Chegou às lágrimas com a homenagem Além dos jogadores O responsável pelo início das obras do CT No ano de 2004 O ex-presidente do clube Anísio Clemente Também foi homenageado Eu lembro como se fosse hoje Um trator chegando Estrada de terra Um tratorzinho pequenininho Chegando com o convênio com a Fiat Para abrir, né? Que aquilo era morro, pedra e arvoredo Aí a partir daí Eu tive um contato com o Geraldo Moselli Que é o da Conem Que hoje coincidentemente Dá diva de Deus, né? Ele que fez Ganhou a concorrência E eu trouxe aqui Aí ele falou comigo Ele disse Você está doido? Esse trator aí não vai dar para fazer nada Aí eu falei Eu estou trazendo você Por isso mesmo Impressa as máquinas para a gente Que o Vila vai dar A mão de obra e o óleo Aí ele falou Eu não posso arcar com a manutenção, não Falei Nós vamos à manutenção Aí começamos a obra E aqui tem que agradecer vários O Geraldo A você Como era o marketing do Vila na época A mineira São Morvelho Até o presidente Ex-presidente do Atlético Elias Calil Que no sufoca A gente está pisando no compactador aqui Ele com a firma dele Ele doou Paulinho Pires Que a gente pisava também no compactador Ele doou E os abnegados daquela época Quem mexia na manutenção das obras do Vila Era o Batata O Roberto O pessoal ali do Casquim de Burro Que ficava aqui Chuva, sol E hoje a gente foi premiado Com esse gol de placa do prefeito aí Que eu falo que o Vila estava perdendo o trem da história E hoje Hoje eu estava com medo do futuro do Vila Eu como todos os vilanoveses Mas hoje eu tenho certeza Que esse é o pontapé inicial Para a grandeza do Vila Nova E o ex-presidente Já tem sugestão Para o apelido Do centro de treinamento Do Vila Nova A gente chega aqui Aqui vai chamar Caverna do Leão Toca do Leão Quem tem toca é coelho É raposa É leão vive em caverna Aqui tem chama É caverna do leão Então deixar essa história de toca Que é toca é coelho Que é caverna do leão Para o diretor-presidente Da Rádio Tatiaia E vice-presidente Do Conselho Deliberativo do Vila Emanuel Carneiro Com o centro de treinamento O Vila irá ressurgir No cenário do futebol E reconquistar sua grandeza Eu espero que esse ano de 2015 Que está chegando Está ali na esquina Seja um ano de ressurgimento De recomposição De aproximação do Vila Com a cidade de Nova Lima Com a cidade com o Vila Nova O Vila nunca deixou de existir De disputar títulos Campeonatos Há mais de 100 anos Mas o que nós estamos querendo ver de novo É o Vila Grande O Vila disputando Como em outros Em outras épocas O Vila tem uma nova diretoria Com muitas ideias Com muitos projetos E tomara que dê certo Há um espaço reservado Para o Vila Nova Minas Gerais está de braços abertos Braços abertos Esperando de novo O grande Vila Nova Veja a seguir Músicos produzem clipe de Natal Para os novalimenses Meu nome é Miguel Abalem Gueguel Estou na TV Banqueta TV Banqueta O canal do povo O que é uma Câmara de Vereadores A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos E tem como representação a mesa diretora Que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares E administrativos da casa A Câmara Municipal de Nova Lima É composta por 10 vereadores eleitos pelo povo Em eleição direta Espaço Câmara De segunda a sexta Após o Jornal Banqueta Oi, eu sou Pablo Professor de Educação Física Estou na TV Banqueta Sempre TV Banqueta O canal do povo Ano novo Tudo novo A TV Banqueta está de cara nova Uma super programação Feita com muito carinho Pra você A criançada vai se divertir com Os Super Amigos Thundercats Batman A Corrida Maluca As Aventuras de Garfield Os Apuros de Penélope Charmosa A Turma do Scooby-Doo E para os papais e para as mamães Filmes sensacionais 101 Dálmatas 101 Dálmatas O Clássico ET A História Sem Fim Superman O Retorno Você vai reviver seriados que marcaram época Barreta O Elo Perdido Magyver O Planeta dos Macacos Zorro O Cavaleiro Solitário E muito mais Ano novo Tudo novo Uma super programação Feita com muito carinho Pra você A partir de janeiro Aqui na TV Banqueta O Canal do Povo Pelo segundo ano consecutivo Músicos produzem Clipe de Natal Aos Novalimenses O grande sucesso do clipe do ano passado Inspirou o Olímpio José Para produzir uma nova música E um novo videoclipe Então já é Natal Um abraço pra você Deixa o amor prevalecer Então já é Natal Com a paz e o meu Aqui estão Mano Julim Moisés Olímpio Chechel E Mariane Esses são alguns dos participantes Da gravação do clipe da música É Tempo de Festa E nós vamos bater um papinho com eles Pra saber mais detalhes desse projeto Esse ano, cara Foi muito legal Porque eu já tinha em mente O que eu queria fazer A música já estava assim Meio que andado Desde janeiro Já estava começando a fazer a música E tem tudo E esse ano Eu pensei assim Pô, ano passado eu convidei cinco Eu e mais quatro Pra cantar E esse ano eu quero envolver mais gente Queria chamar a galera do sertanejo Do rock Eu tive a felicidade De convidar o Mano Julim Que é do funk Pra O Chechel Que é do Axé A Mariane Que é do samba Então, esse ano Eu tive essa ideia De juntar mais gente De fazer uma coisa mais envolvente Com mais músicos da cidade O trabalho foi desenvolvido Por mais de quatro meses E resultou na gravação De um clipe Que teve como cenários A Praça da Liberdade E a Praça Bernardino de Lima A Praça Bernardino de Lima É representante da cidade Todo mundo reconhece A Praça Bernardino de Lima E também pensamos A Praça da Liberdade Por se tratar de uma coisa regional Então a gente quis abranger Minas Gerais inteira Então fizemos aqui em Nova Lima Na Bernardino de Lima E também na Praça da Liberdade Pensando em Minas Gerais E o diferencial do clipe deste ano Foi o envolvimento de sete músicos De diversos estilos Do samba ao funk Pra mim foi um imenso prazer Estar participando mais uma vez Este ano Desse clipe Fui convidado pelo meu parceiro Músico Olimpio E como músico Eu me sinto gratificado Feliz por estar Homenageando essa cidade Maravilhosa que é Nova Lima Pra mim foi uma realização Uma conquista também Do meu Tanto do meu trabalho Pra Nova Lima mesmo Porque Nova Lima Tá precisando de cultura De abranger mais Essas qualidades Que ela tem Eu acho que é Uma divulgação a mais Pra Nova Lima Participar desse clipe Esse ano foi uma sensação Muito boa Uma realização também Por incluir vários músicos De vários estilos Da cidade E eu fui O representante do funk Dessa vez Fazendo junto com o Olimpio Um amigo que eu conheci Também nesse ano Com o Chetel Com a Mário Com o Moisés Com o Giovanni Com a Jennifer Com todo mundo E foi bom que misturou Um pouco de cada música Entendeu? Um pouco de cada estilo E deu no que deu Vocês vão conferir aí É tempo de festa Chega, vem nessa Pra gente celebrar Eu solto minha voz O carinho Alegria A harmonia Se espalha no ar Obrigado meu Deus Por mais um ano Que já passou Vamos comemorar Essa luz É sempre de esperança É o mês do Natal Então já é Natal Um abraço pra massacres Pesinha Então já é Natal Então já é Natal Um abraço pra massacres Pesinha Deixa eu preparar Então já é Natal A harmonia É tempo de festa Chega, vem nessa Pra gente celebrar Eu solto minha voz O carinho A alegria A harmonia Se espalha no ar Obrigado meu Deus Por mais um ano Que já passou Vamos comemorar Essa luz É sempre de esperança Ser um mês de Natal Ó meu Deus Teu divino Nos abençoou No menino Jesus Sempre posso cantar Então já é Natal Um abraço pra massacres Pesinha Então já é Natal 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 Felicidades assim te desejamos Em vez de cantar É mais um ano que foi Salve, 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 quebrada Mais um ano se passou Desejo muita paz, tranquilidade E amor, a vida passa E daqui não levo nada O tempo, felicidade Dinheiro não é nada Então já é Natal Um abraço pra você Uma tarde especial Então já é Natal Com muita paz e união Então já é Natal Um abraço pra massacres Especial Então já é Natal Com muita paz e união Feliz Natal! O Jornal Banqueta de hoje termina aqui Obrigada pela companhia Fica agora com o Espaço Câmara Música 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 Música